Olá, criaturinhas do mar! Beleza? Ah, tô caindo, me queda minha cara. Então hoje nós vamos fazer um react ao novo trailer daquela série que eu fiz um trailer aqui no canal faz alguns dias. O Mundo Sombrio de Sabrina. Sim, que é baseado naquela série antiguinha da Sabrina, Aprendiz de Feiticeira. Só que agora, como vocês devem saber, tem um lado muito mais sombrio e meio diabólico até. Então não vamos perder tempo e vamos lá ver como é que vai ser a série, né? Vamos aqui fazer um reactzinho. Deixa eu pegar aqui. E... Dibuzionado e... Play! Ah, Sabrina e o Harvey. Ela é a cara da Emma Watson, meu Deus. E esse carinha é a carinha do Disney Channel. Ok. Ah, parece um pouco. O vestido ficando preto. Ah, assinou o livro. Assinou o livro do Satanás. Ah, esse é o primo dela. Não é um livro que eu vou fazer. Não é um livro que eu vou fazer. Mas são momentos desesperados. Meu nome é Sabrina Spellman. E eu não vou... Não... Signar isso. Não vou... A tua tia Hilda? Tua tia Hilda, gente boa! Ei, eu gostei! Gostei muito! Eu acho que vai ter uma pegada meio, assim, meio Scream Queens, né? Assim, um negócio meio Que, como é o nome disso? É, humor negro, né? Um negócio assim Cara, eu gostei pra caramba, sinceridade Tô bem ansioso agora Claro, assim, que eu ainda acho chato Esse negócio de representar as bruxas Como, como é, servas De satanás, porque, assim Eu tenho amigas que são bruxas de verdade E elas não cultuam o diabo, né? Mas elas também já me disseram que realmente Existem algumas bruxas Que são do mal, assim Que cultuam satanás, assim, sei lá Eu, sinceramente, não quero ficar bem longe Desse tipo, assim, eu prefiro minhas amigas bruxinhas Que só cultuam a natureza E fazem feitiços do bem E coisinhas positivas, entendeu? E, bom, é isso, né? Ai, 26 de outubro, que legal Tô bem ansioso pra assistir E aí, o que você achou desse trailer, hein? Coloca aí nos comentários Se você também tá ansioso pra ver a Sabrina Parece que vai ser bem legal É uma pena que, né? Supostamente não vai ser pra menores de idade, né? Sinto muito, gente Então é isso Se você curtiu esse meu react Dá um like aí embaixo Se inscreve no canal E ativa as notificações, beleza? Que depois eu trago outras reações Pra filminhos E sérezinhos Legais de fantasia Que nem essa E algumas coisas sobre Sereísmo E coisas mais que eu falo Aqui no meu canal, beleza? Então é isso Até mais, galerinha Bye! Bye!